Você sabe arquitetar uma aplicação em cloud da forma correta? Galera, é muito comum haver aplicações em cloud que foram criadas de forma incorreta. Então é interessante você ter um entendimento de como se configura uma aplicação da forma correta para depois você não ter que revisitar esse tópico e se preocupar com isso. Então eu vou falar um pouquinho como que você desenha essa arquitetura, como você começa os primeiros passos, principalmente se você está pensando em criar uma startup ou se você está pensando em dar um próximo passo na sua aplicação. É extremamente interessante e necessário que você veja isso daqui, que você entenda e esteja utilizando esses passos. Então galera, vou começar aqui primeiro de tudo. Vamos supor que você tem uma aplicação, vou considerar uma aplicação web, só pela facilidade, pela facilidade da explicação. Então vamos supor que você tem um servidor web. Vou falar de AWS. Então esse é 2 e esse servidor está rodando uma aplicação web. Galera, não existe mais hoje a possibilidade quase de você rodar aplicação, mas banco de dados dentro do mesmo servidor. Não dá para fazer isso daí. Você precisa criar camadas diferentes. Então quais seriam essas camadas que eu sempre considero? Vou falar camadas ou layers. Sempre cria a sua camada de aplicação, sua camada de banco de dados e aqui a sua camada da parte de rede, que é a parte de entrada das pessoas, como elas vão entrar e tudo mais. Então beleza, nós falamos de aplicação. Aqui você tem que rodar só a sua aplicação, ou seja, é aqui que vai ficar o seu HTTP ou HTTPS. Se você não está acostumado com isso, aqui basicamente é onde vai estar se rodando a sua aplicação web, no exemplo que a gente está dando. Aí beleza, nós temos o banco de dados. Banco de dados tem duas formas. Ou você cria um EC2 e instala um banco de dados aqui dentro. Ou se não, galera, você usa um RDS ou um DynamoDB, que é um banco de dados totalmente gerenciado pela AWS. Então você tem essas duas opções. Tanto faz o que você quer usar. Eu coloquei já um vídeo falando da diferença dos dois. É muito melhor usar essa opção aqui por diversos motivos que eu falo lá. Mas claro que às vezes você tem que recorrer para essa. Mas o importante é que você não esteja no mesmo layer. São coisas diferentes. Não tem como você deixar no mesmo lugar. Então beleza, eu vou considerar esse exemplo que nós vamos ficar com um RDS. O RDS, galera, só quero anotar isso daqui porque eu não quero esquecer de falar que ele é um vertical. Eu já já falo sobre isso daí. E aqui a EC2, atualmente do jeito que a gente desenhou, ela também é vertical. Vou explicar agora então, vai? O que vem ser vertical? Já falei em outro vídeo no canal também. Mas vertical é quando você precisa desligar o seu servidor e aumentar o tamanho dele para ter mais recursos de CPU e memória. Então imagina, esse servidor aqui. Se eu estou chegando perto de uma data que eu sei que vai ter muito consumo e eu precisar de mais recursos, daí eu faço uma projeção de quanto eu vou precisar. Aí eu compro isso daqui, eu troco. Então se hoje eu tenho dois de CPU e oito de memória, eu vou ter que ir para quatro de CPU e oito de memória, aí eu vou precisar gerar uma indisponibilidade para isso acontecer. E hoje, só se você já ter o EC2 do banco de dados separado, já é ótimo. Mas não dá para você ter uma aplicação, um layer de aplicação de forma vertical. É necessário que você tenha uma forma horizontal. E como que funciona essa horizontal? É basicamente dividir para conquistar. Não sei se vocês já ouviram isso. É multiprocessamento, cara. É igual como funciona uma CPU. Ela divide para conquistar, ela faz vários processamentos simultâneos para te dar mais performance para várias coisas acontecerem ao mesmo tempo. Então aqui você pode configurar algo que se chama... Vou até colocar de outra cor porque é muito importante isso daqui. Você tem que configurar o auto-scaling, ou seja, auto-escalonamento automático. Auto-scaling significa isso. Ele vai escalar a sua aplicação de forma automática. Então ele vai ser responsável por checar a sua CPU, a porcentagem de CPU, memória, rede, o que você configurar, qualquer coisa. E se necessário, ele lança mais um servidor. Então ele cria vários, vários servidores para você. Baseado na porcentagem de memória e CPU. E o legal, isso não gera indisponibilidade. E como isso é possível, isso só é possível usar o auto-scaling se você usar da forma correta. Qual é a forma correta? Banco de dados fora daqui. Porque imagina, se o banco de dados estivesse aqui, não faria sentido. Porque não tem como você replicar o banco de dados. Cada servidor teria o seu próprio banco de dados. Então não funciona assim. Você tem que ter o banco de dados fora. Outro detalhe, a sua aplicação tem que ser capaz de conseguir trabalhar dessa forma. Ela normalmente é capaz. Mas você precisa pensar em algumas coisas. Como por exemplo, se você armazena. Vamos supor que você tem em algum momento lá na sua aplicação que a pessoa pode fazer um upload de alguma coisa. Ou seja, pegar um dado e colocar dentro da aplicação. Upload é um arquivo. Pode ser um PDF, pode ser uma imagem, pode ser um vídeo, pode ser qualquer coisa. Se você armazenar dentro do servidor, você concorda comigo que não vai rolar? Não vai funcionar. Não vai escalar da forma correta. Porém, qual é a opção que você tem aqui? Se eu não posso colocar dentro do servidor? Vou colocar dentro do banco de dados? Vou dizer, gerar um ASC lá, gerar alguma coisa dela. E vou colocar aqui dentro, um BASE 64. Vou colocar dentro do banco de dados? Sem chance, né? Não preciso nem falar disso daí. Vocês provavelmente já sabem disso, que não é possível. É possível, mas não devem nunca usar. E a melhor opção, então, qual que é? Então, essa camada, eu coloquei banco de dados, galera, mas vou até mudar para uma camada de dados. Não necessariamente de banco de dados, mas é uma camada de dados. Isso daqui é o nosso S3 bucket. Bucket. Nossa, o S3 bucket, ou seja, é um balde dentro do S3. Aí, toda vez que alguém fizer um upload, você não pode guardar no S3, pessoal. Você tem que integrar ela com essa camada. Da mesma forma que a sua aplicação inteira, todos os servidores conversam com o banco de dados, dados, elas também vão ter que conversar com o bucket S3. Então, aqui dentro vai estar os vídeos, aqui dentro vai estar os PDFs, vai estar todos os dados dos seus clientes. Isso quer dizer que se um servidor, por algum motivo, der algum problema e acabar ele, né, perdeu esse servidor, isso quer dizer que você não vai ter problema nenhum, porque você não tinha nenhum dado dentro dele. Se você perder esse também, você pode perder por diversos motivos. Um porque o consumo de CPU começou a baixar, ou outro porque deu um problema no servidor. Acontece, às vezes o hardware, cloud, no final, seu servidor está rodando um hardware. Ele vai ter uma possível disponibilidade. Então, ao longo de um uso de autoscale, você vai ter novas EC2. Você vai ter EC2 mais velhas, EC2 mais novas, né, aparecendo, aí cria uma, deleta outra, cria uma, deleta outra, e assim por diante. Então, isso é extremamente possível. Mas, pessoal, como? Então, isso aqui é um site, é um conjunto de sites. Mas concorda com que isso vai ter um IP? Esse aqui vai ter um IP, esse daqui vai ter um IP. Todos eles são externos. Como eu faço o meu cliente acessar apenas um e aparecer em um desses servidores sem se preocupar com o IP? Simples. Para isso, você precisa conhecer, que eu já falei, do ELB. O ELB, ele nativamente lá conversa com o autoscaling. E todo servidor novo que for criado ou desligado, ele informa o ELB. O ELB, por sua vez, tem um CNAME, que é um link. E o seu... Daí tem um DNS. E temos o nosso cliente. Então, o DNS, ele vai resolver para esse CNAME. E o cliente vai acessar o nosso DNS. Ou seja, o cliente, quando ele vai acessar o www, aponta alguma coisa, o DNS vai falar, esse nome é para esse Elastic Load Balancer. E o Elastic Load Balancer, por sua vez, vai fazer o balanceamento de carga e vai jogar para todos os servidores que estão registrados dentro dele. E esses servidores, por suas vezes, vão pegar os dados que estão em outros lugares. Então, galera, essa é a forma correta de você trabalhar com escalonamento, de você criar uma aplicação na sua cloud, de trabalhar com uma aplicação preparada para a cloud. Você viu que aqui mal tem indisponibilidade. E antes de eu terminar, eu falei que o RDS é um serviço de vertical. Infelizmente, ele é vertical. Toda vez que você quiser aumentar a memória e CPU, você precisa desligar e ligar. Então, não vai ter como correr por isso. Porém, se você monitora ele da forma correta, e você sempre faz uma previsão de quanto você vai ficar, e garanta que ele sempre está em uma porcentagem aceitável. Mas, você consegue tranquilamente também trabalhar com isso. Porque a aplicação, geralmente, é algo que consome bastante. Então, pessoal, é só isso que eu gostaria de falar. É bastante informação. Não deixe de se cadastrar no canal, de se inscrever, caso você ainda não é inscrito. Caso você tenha qualquer dúvida, deixe nos comentários. E aguardo vocês nos próximos vídeos. Até mais!